Gastar o tempo Você é a razão do que eu fiz E vai saber que estou certo Aquele que sabe o valor do pirei Eu estou bem ao teu lado Quem ama não tem motivos pra sofrer É só querer bem É só ter querer A certeza que o amor é com Deus ao amanhecer Mas não deixarei o meu cantar Não saber que estou certo Já não tenho mais você A razão do pirei já não existe Perdi o teu perigo Caí no tipo de jovem É venerar isso Não me pode ser o meu Eu prefiro cantar sem feliz Entregar a você e me tem que ter O que eu amo conquistar Conquistei Quando me ouvirem cantar Vou saber o que eu vou nascer feliz E quem ouvirem cantar Vai saber que você é a razão do que eu fiz E vai saber que estou certo Aquele que sabe o valor do pirei Eu descobri até o lado Quem ama não tem motivos pra sofrer É só querer bem É só querer bem É só querer bem É só querer bem A certeza que o amor é com Deus ao amanhecer Vamos deixar o teu perigo Eu quero cantar Não saber que estou certo Já não tem motivos pra sofrer Já não tenho mais você A razão do pirei já não existe Perdi o teu perigo Ganhei o teu perigo Ganhei o teu perigo Ganhei o teu perigo É venerar isso Não me pode ser o meu Eu prefiro cantar sem feliz Entregar a você e me tem que ter O que é meu amor conquistado Conquistei O que é meu amor conquistado Conquistei A laia, a laia, a laia A laia, a laia, a laia, a laia Espero eu conquistar Conquistei Valeu, Raio Nada, meu irmão E aí, Romualdo Tudo bom, meu irmão? Nada, parceiro Eita A gente tem que fazer uma visita o velho, né? Professor A gente tem que fazer uma visita o velho